Ela é ruim de jogo, você fala assim, vem pra cá aprender português. Olha só, a palavra não é ruim, a palavra é ruim, oxítono, ganhou o prêmio Nobel. Se fosse Nobel, teria acento para oxítono alternado L. Ganhou o prêmio Nobel, oxítono, e não é acentuado, tá? Olha só, nunca mais fale gratuito. Por quê? Porque essa palavra é gratuito, é uma palavra que não possui acento. É um vocábulo paroxítono terminado em O, não é acentuado. Outra situação, recorde. Recorde não teria a letra E e seria uma palavra em inglês, um estrangeirismo. Colocou a letra E, é recorde, a palavra está aportuguesada, paroxítono, e não tem acento, paroxítono terminado em E. Inexorável, não é inexo, é inexorável. Esse X, ele tem som de Z, então não dá mais pra errar. Anotou? Anotou? Anotou?